Thaís Reolão está grávida. E aí, pessoal, quem é o pai? Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? E aí, gente, que negócio é esse? Que bafafá é esse? Que burburinha é esse? Da onde que saiu essa história? Que a Thaís Reolão está gravidinha. Tudo começou, pessoal, depois que a Thaís postou uma foto no seu feed, no seu Instagram. Na foto está ela, a mãe, o pai e a irmã. E a legenda foi o seguinte, agora somos cinco. Sendo que na foto tem quatro. Então começaram a especular que a Thaís estaria grávida e foi pra Rondônia pra contar essa novidade pra família. E aí, gente, ela está ou não está grávida? Logo depois de todo o burburinho na foto, muita gente comentando que ela está grávida, né? Que ela estaria grávida. Thaís foi até o seu Instagram nos stories e comentou e explicou a situação. Não está grávida ou não está grávida? Não, pessoal, ela não está gravidinha. Ela falou que quem está gravidinha é a irmã dela. E ela estava refletindo e acha que vai ser a tia rica alcoólatra. Mas e aí? O que vocês acham? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Ativa o sininho pra eu receber notificação toda vez que sair vídeo novo. Então é isso, gente. Um mega beijo a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri